E mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida A laranja é laranja, viu, fiato? A melhor parte da festa aqui, viu, gente? Tu é louca, menina, como que doce é esse? Ponto salgado mesmo, esse que delícia Como é? O camarão, o camarão, Adriano A boca, bota na bolsa, bota na bolsa Bota na bolsa, bota na bolsa Agora a minha plena, quando ela não erra no iluminador, ela erra na base Não, a minha base dela tá bonita hoje Como é? Tá igual a tua amanhã Mas acho que hoje foi a agonia do Celan, fi, ó Eita, mano Se ninguém tira essa morada aí, ela não sai daí não, viu? Ela vai ficar nessa mesa até a festa acabar Tu é louca? É, tu é louca? Só um pouquinho hoje pode, né, amiga? Uhum Pela uma beça pra mim Pela uma beça pra mim É uma saudade de tu Ai, que falsa Do meu HB20 Do seu HB20 Do seu HB20, é? Do nosso HB20 Ah, tá bom Amanhã Sim Toda hora que ela pegava uma bolsa Tu sabe pra quê, né? A bolsa é pra isso aí, fi, ó A mulher tava falando Vai pro carro, plena Vai pro truque Olha, ela falou com plena Vai pro carro, plena Pega a bolsa Eu esqueci Eita pra ela Eita pra ela, eita pra ela Fazendo foto, ó Eita, eita, eita Eita pra pastora Eita, eita Mulher Pela 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 Eu mesmo não Eu mesmo não Você mesmo não Eu não posso entrar uma montanha dessa noite Que tem muita gente Oxe É Senhora desse jeito, fi, ó Convida, Ney Convida Eu não convido não, Ney Olha Eu não convido não Agora eu não deixava levar não, viu, fi, ó Eu não deixava levar mesmo Eu falei pra ele da boa Agora amanhã ele voltou daí Mas nem amanhã que tá com um pratinho feito lá, né, meu amor Mas o vaso não separou Eita Cadê o vaso? Cadê o vaso? Cadê o vaso? Procura aí, tem vaso, velho Cadê esse vaso, gente? Cadê? Tá não Tá não Tem um vaso aí desse tamanho, ó Cadê, gente? Eita Cadê, plena? Eita Eita, minha filha Um Dois Isso aqui é de grepe, é, minha Três Eita, mulher Olha Rodrigo Dá pra vender aqui, viu, fi, ó Olha, minha filha 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 Eu sou educada, não levo nada, viu, gente? Mas somos iguais, a igreja somos de barra É, tá certo Vale Tem outro meu também Ney Ney Ney, vem, vem, vem Daí, vai, vem Oh, Ney Olha Ontem de manhã De manhã De manhã Oh, deve ter o quê? Ney, ó É Eita Tchau, irmão Eita Tchau, irmão Eita Muito contente, né, Ney Dessa visita, né, amiga? Ela é a rainha de todas as mães É a não É a não Ela ama Vai, Pena, faça Ela ama Ela ama Ela ama Olha É, ela é ela Ela é ela Ela é ela É, ela é ela